Está no motor? Pronto? É o canto? É o canto? É o canto? Pode parar ali, não é só o canto? Pode parar ali, não é só o canto? Então é comemoração 73 Vai saindo mais uma moda assim Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.